Vai quebrar a cara Ver os molequinhos vencendo que não tinha nada Tapa nessa safada É fruto que cê não compara Se não vou ajudar não atrapalha Então cê base Não tem valor que paga Está ali na madruga Meu modo de fazer as cara até afunda Marca a tumba Essa novinha tá morgada Vou levar ela pra sair Na vista da quebrada Curte o baile e embrasa Que não tem hora pra voltar pra casa Que não tem hora pra voltar pra casa Passar cê de poste mano cê nem viu O nosso corre da renda eu não viu No canto cê chora nós tamo a mil Olhei pra ela, essa bitch sorriu Querem meus lips e eles me ouviam Aponto agora que seu cash sumiu Cê tá atrasado, melhor o meu fio Cê tá atrasado, melhor o meu fio Cê tá atrasado, melhor o meu fio Cangangue a coisa é lança de freestyle Você esmorgado, bebendo de baile Fica em choque na frisa não fale Eu tô chapado, já vi várias nave Quero saber de jogada na cama Aqui é tudo pleno, sem enxergar que cês é farsa É tudo na verdade, não é festa fantasiada Pode tá acreditando que onde tem nós tem marca Tudo vem se mostrando ao longo, além da estrada Nós tá lá que nós é foda Tenta mais não arrumar nada Os peixes tá pulando pra fora Que nós é caça Novinha a noite é nossa Do rino fica arrumada Fica arrumada Eu tô lá fora, a vida é um show Esse otário já me copiou Leva essa vida, levando no flow Quis a tensão, mas cê não aguentou Rimei joada, chama o doutor Você é fake, ela nem te notou Pega o contato e já me ligou Pega o contato e já me ligou Noite virada, eu tô fazendo hit Olha o Fernandes, dropou mais um beat Tamo nervoso, não vem na xilique Tamo nervoso, não vem na xilique Yeah E aí